Jogos digitais para PS4, Xbox One e Nintendo Switch, é na SN Games, o link está aí na descrição e cupom de desconto também. E jogos para Steam com ótimos preços também lá na Green Man Game, vou deixar o link aí na descrição para vocês. Fala meus lindos, eu sou o Hades e estamos aqui para mais um vídeo. Tranquilidade, e aí como vocês estão? Hoje vamos falar de speedruns que foram longe demais. Speedruns tão viajadas, tão malucas, que você talvez nem sequer saiba que algumas delas existiam. Que essas categorias sequer existiam. Vamos falar dessas speedruns mais alopradas das interrebs, mais malucas da internet. Antes da gente começar, eu quero convidar você para se inscrever no canal. Estamos chegando a 200k, velho, está muito pertinho. E me sigam nas redes sociais também, principalmente no Instagram, ajuda a nós também a chegar a 10k lá. Estamos chegando e vamos para o vídeo, falar dessas speedruns aí. Speedruns loucas e malucas de categorias que passaram meio do limite. Você fala, mano, sério que inventaram isso? Pois é, vamos falar disso aqui hoje. Então chega mais e vamos nessa. Bem, a primeira speedrun aqui é de Skyrim. E ela leva 4 minutos e 55 para ser feita, né? E se chama Chef% Essa speedrun aí, ela consiste em muita habilidade e em muita criatividade. Muita habilidade em parte. Tá, o jogo aqui envolve bastante bugs, né? Os bugs de Skyrim são ótimos. Existem muitos bugs. Bugs de você conseguir pular mapa, passar por dentro de parede, por dentro de coisas. E esses bugs são usados aqui. Mas ele é usado com um propósito específico, que é a Chef% é o nome disso aqui. Tudo se resume na speedrun de apenas você cozinhar 5 pratos diferentes, enquanto você usa a armadura, né? O chapéu, a lei de chefe e a túnica de chefe. Então o objetivo do jogo é começar e no tempo mais rápido possível fazer 5 pratos usando uma roupa de chefe. Você vai virar um chefe aí nessa speedrun. Olha que legal. Eu fico pensando o que o cara tava fazendo no dia. Sentou assim na mesa e falei Olha que legal, vou fazer uma speedrun que eu tenho que cozinhar muito rápido no Skyrim. E essa speedrun é bem rápida e o cara vai em cidades longe do jogo, mas tudo rápido porque ele usa vários bugs. Inclusive o bugzinho de inclinar o cavalo. Como se o cavalo já não ficasse 90 graus no Skyrim. Ele faz o bug de inclinar o cavalo que te dá uma speed monstruosa. Ele consegue meio que tipo voar e cruzar o mapa e chegar em alguns objetivos. O resto é simplesmente coletando verduras, carnes e coisas que ele vai usar nesse meio tempo, enquanto ele chega no local. E também matar o NPC ali que tem esse set, né? Que dropa esse set aí de chefe pra ele poder cozinhar. E no final é um pratinho muito bem feito que, hum, dá água na boca. É muito delicioso, muito maravilhoso. Parabéns aí vem toda essa speedrun. Você é genial. Talvez não tanto. Mas, parabéns. Outro speedrun muito louco aqui é no Pokémon Red e no Pokémon Blue. Que se chama Soft Lock Percent. E como o próprio nome diz, você tem que realizar um soft lock dentro do jogo. Que é o quê? É simplesmente você ficar preso com o personagem em um lugar que não tem como. Você tem que ou voltar o save todo. Ou se você tiver salvo já o jogo ali durante que você tá travado. Já era, mano. A não ser que você use algum cheat ou alguma coisa pra escapar. Isso é o soft lock. Se o personagem ficar travado em algum lugar que nem por reza braba, tira ele dali. E no Pokémon aí, Red e Blue. Isso daí é feito em um minuto. Que é um tempo muito rápido. E tudo envolve ali ao player, né? Passar o tempo ali estudando os passos de um NPC que tem ali na primeira cidade. Logo no início do jogo. E em que ele tem que fazer ela entrar ali na parte do mato. Junto com ele. No total bom sentido. Né? O que acontece? Quando você entra no mato ali a primeira vez. Chega o professor ali pra falar que você não pode ir ali. Porque você não tem Pokémon ainda. E aí você segue esse professor até ali o laboratório dele. Pra escolher os seus três Pokémons iniciais maravilhosos. Mas se você colocar a NPC no cálculo certinho pra ela entrar na grama também. No momento em que o professor vai chegando até você. Ela vai andar pra frente e vai ficar do seu lado ali no matagal. E aí vai acontecer uma loucura muito louca na sessão da tarde. Que o jogo vai reconhecer o NPC como se fosse você. E aí você vai seguir o professor de uma forma totalmente errada. Então você vai ver que você vai passar por cima dele. E ao invés de você entrar junto com ele no laboratório, né? Você vai ficar preso na parede ali. E realizou um softlock. Maravilhoso. Pomposo. O recorde mundial é de 1 minuto e 33 segundos. Fenomenal. Fenomenal. É uma speedrun legal. Vou tentar fazer essa speedrun qualquer dia. Outra categoria fenomenal. Com um nome fenomenal. Um nome ali. É um nome requintado, sabe? Que é Shit% É a categoria ali Bosta% Essa categoria aí é feita no jogo do Bob Esponja. E ela significa o quê? O que você tem que fazer? Você ali usando um cheatzinho que tem dentro do jogo. Você tem que chegar até o banheiro ali. E soltar um toletão. Quer dizer. Soltar um toletão entre acha. Porque em si no jogo o personagem não faz isso. Mas você entrando no banheiro dá a ideia, entendeu? E você tem que fazer isso no tempo mais rápido possível. Obviamente. E cara, os caras usam aí bugs pra poder conseguir passar. Usam até alguns cheats. Os caras digitam cheats muito rápido. Que é aquela combinação de teclas no jogo. Os caras conseguem usar um bug que você faz o Bob Esponja meio que passar por uma parede visível. Pular o mapa. E consequentemente pular um bom caminho. Pular chefes do jogo. Tudo isso, né? Porque ele está com muita pressa pra ir no banheiro. Obviamente. E aí, né? Ele ainda realiza um bug maravilhoso. Que simplesmente remove as calças quadradas do Bob Esponja. Então você fica andando com ele com o popô monstro por aí. E, né? O banheiro mais próximo logo ali em frente. Então você entra e aí encerrou a Speedrun. Então, o que é o objetivo? Fazer a alusão a isso. O Bob Esponja vai estar sem as calças. Já vai entrar no banheiro pra soltar o glorificado barro. E essa Speedrun é muito interessante. Porque eu já fiz ela. Só que na vida real. Quem nunca foi correndo até o banheiro na Speedrun monstra. E o legal é que essa categoria é um jogo de 2013. E essa categoria está em plena atividade até os dias de hoje. Tanto que o recorde mundial de 1 minuto e 17 segundos foi posto agora 5 dias atrás. Muito interessante. Fenomenal. Outra aqui envolve apenas uma categoria em si. Não um jogo central. E que eu já até mencionei alguns jogos dessa categoria aqui no canal. Que é a Bum Percent. Que é a categoria mais estranha que eu já vi inventarem na vida. Que é a categoria simplesmente de você ser banido de alguma coisa. De algo no tempo mais rápido possível. As mais conhecidas aí, né. Que se tornou bem popular. Foi a do Clube Penguin. Que simplesmente você postava. Entrava lá no jogo. Como ele era um jogo bem Family Friend mesmo. Tipo, era mesmo. Você digitava um palavrão. Você já podia ser banido. Dependendo ali da forma que você entrava. Então, os caras simplesmente entravam e digitavam um palavrão. Pra ser banido no tempo mais rápido possível, né. Infelizmente, não pode mais ser feito esse recorde. Porque o servidor do jogo fechou. Outro aí que tem é ser banido da PSN. Sério, o cara é banido da PSN em um tempo muito rápido. E simplesmente ele entra numa comunidade grande. Posta uma foto ali que não poderia ser postada, né. E aí, depois de alguns tempinhos mesmo, ele é banido. De uma forma bem rápida. Tem também vários outros, velho. Inclusive, um que eu falei aqui. Que era ser banido do Discord. Do desenvolvedor lá do Yandere Simulator. Se quiser saber a história toda disso aí. Eu recomendo você assistir o vídeo lá. Se eu lembrar, colocar na descrição. Eu vou colocar. Provavelmente eu vou esquecer. Roblox também tinha isso. Porque, por algum motivo, eles baniam coisas postadas relacionadas ao PewDiePie. Então, o cara ia lá e postava uma imagem. Dava o upload de alguma imagem do PewDiePie. O cara era banido do Roblox também. E tem uma infinidade de speedruns aí. De Bumpersense. Que são uma mais bizarras que a outra, velho. Então, é uma categoria geral aqui. Acho que merece. Merece, né? Merece a sua atençãozinha. E temos aqui The Sims 4. E pera aí. The Sims 4 tem speedrun? Sério? Tem. Pior que tem, velho. E qual que é a speedrun? Sei lá. Jogar o jogo até envelhecer e falecer? Não. As speedruns são divididas em categorias. Meio que em objetivos específicos, né? Então, tem o objetivo que é você se casar, por exemplo, no tempo mais rápido possível. Ter um bebê. E tem as bizarrices. Começa as bizarrices aqui, né? Primeiro é fazer ali o seu bebê ser entregue pro serviço social, né? No tempo mais rápido possível. E a outra, a maravilhosa Green Reaper. Que é você virar amigo da morte no jogo. E essa speedrun é feita bem rápido. Um pouco mais de um minuto. Simplesmente o cara pega um sim lá. Coloca ele pra malhar monstro. Na velocidade mais rápida. E deixar ele falecer de exaustão. E aí a morte vai chegar lá pra levar ele. E você conversa com a morte. E vira amiga da morte. Olha que sensacional. Um minuto pra isso. Essa speedrun, ela faz parte de uma conquista que tem no jogo. Que é você virar amigo da morte. É que você faz ela apenas no tempo mais possível. Rápido que você pode fazer na sua vida. E talvez uma das categorias mais inúteis que eu já vi na minha vida. É a Diamond Percent do Minecraft. Tudo que ela consiste é você simplesmente pegar um diamante da forma mais rápido possível. Ela dura menos de um segundo. Que é rápido pra caramba. E você deve estar perguntando. Mano, como que o cara conseguiu diamante menos de um segundo? Bem, é muito fácil na verdade. Porque Minecraft tem um sistema de seeds. Pra quem não joga o jogo, né? Basicamente você digita a semente. Que é umas palavras que você digita. E o mundo vai ser formado ali com base no texto que você digitou. E vai gerar uma forma de mundo. De forma bem crua falando. Então se eu digitar Hades, por exemplo. Ele vai gerar um mundo com base nas letras ali do meu nome. E se outra pessoa for lá e digitar Hades. Também vai gerar o mesmo mundo que gerou pra mim. Por causa dessa seed. Por causa desse nome. Então tudo que essa speedrun é simplesmente colar uma seed. Que é uma série de letras blá 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 estranha pra caramba. Que você vai nascer dentro de uma vila. Onde ao seu lado tem um baú com um diamante. Então tudo que você vai ter que fazer o mais rápido possível. É chegar lá, digitar assim de abrir o baú, pegar o diamante. E GG. Você virou aí um speedrunner. Olha que maravilhoso. Que dificuldade. Que bagulho difícil, né? Eu gosto de speedruns com um pouco mais de dificuldade. Por mais que elas sejam meio idiotas. Da de Skyrim e do Bob Esponja. Elas requerem um pouco de habilidade pra realizar. Algumas coisas pra você fazer. Principalmente os bugs que são difíceis. Aqui não, velho. Aqui é muito. Dá pra fazer tudo fechado isso aqui. E guys, isso aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueça de deixar seu like. Se inscreve no canal aí. Muito obrigado pela produção de vocês. Um beijão no popô. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. E fui.